E agora eu vou conversar com Leonardo Marçal, o Leonardo é diretor da Campo Nutrição Animal e nós vamos falar de um tema muito interessante, o Leonardo é quem é o responsável pela área de leite da Campo Nutrição Animal, é isso mesmo? É isso mesmo, bom dia. Está tudo bom? Bom dia, Antônio. Leonardo, mercado do leite é um mercado assim, complicado, né? 365 dias por ano trabalhando, sol, chuva, seja lá do jeito que for, doente ou bom, o fazendeiro tem que estar lá tirando leite da vaca. Panorama geral do leite, como é que está? Como é que você enxerga isso aí? Toninho, obrigado aí pela oportunidade, a gente está junto aí conversando um pouco aí para o produtor, o que a gente tem visto, o que a gente tem entendido do mercado. É realmente um cenário de muita incerteza perante as situações e nós tivemos um ano que houve uma queda na captação de produção de leite, quer dizer, houve migração do produtor de leite ou saída da atividade e essa queda foi bastante acentuada no primeiro semestre, na casa de 20% aí a nível de Goiás, quase 10% a nível de Brasil. E dentro desse cenário, mas o que está acontecendo, né? Ah, o que mais traz essa dificuldade? Primeiro, a gente viu que esses números são mostrados pela captação por escala de produção. O produtor menor, principalmente o médio de 500 a 1.000 litros de leite, é o que mais saiu da atividade. Nesse cenário, o produtor de 500 a 1.000 litros de leite, uns migraram aumentando a produtividade. Então, nós tivemos um aumento grande nos confinamentos. Então, esse produtor tecnificado, ele investiu muito, ele cresceu, então ele trouxe um pouco desse crescimento, mas não foi o suficiente para ter superávit na produção. Então, essa... Mas, o que mais? Nós temos uma competição muito grande por área. A gente vinha falando há muito tempo que uma atividade, Brasil muito grande, mas uma atividade competindo pela outra dentro do agro. Mesmo sendo um país tão imenso, isso chegou realmente na realidade. Para você ter ideia, hoje nós temos a rentabilidade do negócio leite. Nós temos negócios quatro vezes mais rentável do que uma produção, um arrendamento de soja. Mas nós temos mais de 50% dessas fazendas, um levantamento que foi feito em 2019, em Goiás, que dá menos renda do que um arrendamento de soja. Então, assim, a eficiência está dita, precisa ser eficiente. Porque tem gente com mais e tem gente com menos. Quem está com menos e não tem capacidade de investimento, não está atrativo, optou-se por arrendamento. Então, tivemos áreas destinadas da pecuária de leite para a agricultura. Então, vamos dizer, como você falou, 365 dias e, às vezes, o produtor não está capitalizado e precisa ter uma renda, ele pode trabalhar menos e ganhar mais do que ele estava ganhando. Entrando com soja. Entrando com soja, com arrendamento. Então, houve muita migração. Leonardo, eu já te conheço há um bom tempo e sei que você está dentro dessa área já há vários anos. Agora, você já está há algum tempo também nessa empresa muito conceituada que é a Campo. E eu sei que vocês vêm fazendo um trabalho muito bom nessa área. Agora, não falta um pouco de gestão, não? De organização, assim? Outro, será que o produtor está cansado e bateu muito, trabalhou muito e viu que a coisa não está dando muito certo? Ele não está preparado para essas intempéries do mercado? O que é que está... tem como melhorar? Tem como fazer? Mesmo sendo um pequeno produtor? Sim, Toninho. A atividade leiteira, como você mesmo disse, eu sou filho de produtor, família produtor. Estive sempre na atividade leiteira, também como consultoria, como junto, como você disse, a Campo. Nutrição animal, a gente fazendo um trabalho direto ao produtor. Então, a gente conhece muito o número das fazendas que a gente atende. E tem fazendas altamente rentáveis. E qual foi o grande diferencial? É que o produtor teve uma necessidade muito grande nesses últimos 10 anos, acentuou mais, nesses 5 muito mais, de investir. E investir certo, porque eu sempre dizia que o negócio gastava 20, 30 anos para quebrar, porque o investimento era pequeno. Você não necessitava de empatar tanto dinheiro a curto prazo. É, e apertou, vende um bezerro. Justamente. Mexe aqui, mexe ali, daria para sustentar. Hoje, não. Você tem uma necessidade de capital de dinheiro muito alta e o negócio mais justo, mais apertado na margem. Então, essa tecnificação e esse apoio que a gente vê e consegue entrar para dentro das fazendas e atender e ajudar, são as fazendas que estão de alta performance. Competindo de igual para igual com as atividades de alta renda dentro do agro. Eu sempre apostei no setor leite. É cansativo, é desgastante, é chato, não tem tempo, é... enfim. Mas é um setor rentável. É rentável. É rentável. Se uma vaca hoje, se ela produzir hoje, nos dias atuais, uma vaca aí de 15 litros de leite já... Já não está muito bom. Tem que ser mais, né? Tem que você ter ideia, Tony. Hoje, nós temos levantado que 20% da produção de leite, em torno de 20% da produção de leite, vamos falar de Goiás, ela é vindo de fazendas altamente tecnificadas. E essas fazendas estão com média acima de 30 litros de leite. Bom, você conhece o Nena lá de Itabeiraí. Sim. O Nena é um pecuarista de Itabeiraí. Acho que é cliente de vocês também. Cliente nosso. O Nena tem uma mega fazenda. Se não me falha a memória, de três ou quatro alqueiros, né? Isso. Ele está tirando hoje o quê? Hoje, agora, ele já está com 60, ele está aumentando o barracão dele, deve ir para 800 vacas com quase 40 de média. Tá, então hoje o Nena... 3 a... 3 a 3.500 de leite. O Nena, com apenas três poucos alqueires, o Nena tira hoje quase 3.500 litros de leite. Agora, se você for lá, ele tem tudo anotado, é tudo, né? No detalhe. É tudo no detalhe. O Nena é um cara que é referência. Se você quiser conhecer o Nena, tá aqui, liga lá na campo, fala com o Leonardo aqui, com o Marçal. Eu te garanto que o Marçal vai fazer a questão de te levar lá, porque o Nena é referência. Aí você fala, é organizado? Ultra organizado. É por isso que a coisa funciona. E se você perguntar para ele, leite compensa? Ele fala, é muito. Dá trabalho, claro que dá trabalho, mas é compensador. Com apenas três poucos alqueires, três, quatro alqueires de área, o Nena tá tirando aí 3.500 litros. É, se você imaginar isso aí, Tony, a gente tá falando de produtividade. Que o Brasil fala de 5 mil litros de leite por hectare, a maioria com 20 e uma fazenda igual Nena, que tem mais de 100 fazendas hoje que a gente atende nesse nível, estão com acima de 40 mil litros de leite por hectare. Nossa, loucura. Então, se você imaginar num preço de leite de 3 reais, nós estamos falando de 12 mil de faturamento por hectare. Bom, eu conversei com o Leonardo Marçal. O Leonardo é o diretor da Campo Nutrição Animal, da área de leite. E o Leonardo, se você quiser bater um papo com ele, tá aí à disposição. Basta entrar no site, ele coloca Campo Nutrição e você vai entrar no site da Campo. Liga lá para o Leonardo, bate um papo com ele, se você for produtor de leite, que tem muita coisa boa. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria de ter mais vezes você aqui. Eu sei que você viaja muito, mas vamos fazer uma força para você vir mais vezes aqui, porque tem muita coisa boa para a gente falar. Mais uma vez, agradeço. Eu que agradeço, Leonardo. Foi muito bom e estamos sempre à disposição, como o Antônio mesmo falou aí. Tá bom? Obrigado. Valeu. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A fé é a mais elevada paixão de todos os homens. Um grande abraço a você. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri